Salve, salve, galera! Novamente essa semana veio à tona o tema Abrigo São Francisco. É notório que é questão de saúde pública. Precisamos urgentemente de um espaço para os animais em Cascavel. Procuramos um executivo e sugerimos a Fundetec, pois há, na Agrotec, barracões sem uso, mas infelizmente não deu certo. Sabemos que o município tem mais de 400 terrenos ou imóveis. Será que nenhum deles pode ser destinado aos cuidados dos animais? O Brasil ainda não entendeu a real dimensão desse problema. Precisamos que todos cobrem os seus distores. Eles precisam compreender o quanto é importante a causa. É inadmissível que a omissão do poder público tenha levado a um cenário como o do Abrigo São Francisco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL